Na faixa de umas 5 horas da tarde E cheguei aqui Vim Da rua aqui pra poder vir aqui numa roça Pra fazer uma filmagem Desse material Ele tem na faixa aqui de uns 9 kg de material E Conta ele que ele quer me vender Esse material perguntando Se alguém compra esse material Eu falei de comprar, compra né Mas o ruim né pessoal, que aqui em Santa Luzia Não tem um comprador né Pra quem lapida Fazer os anéis aqui né Muito material aqui Importante né Que a pessoa chegar Fazer uns anéis Com as peças dessas É muito maravilhoso né Então pessoal E vocês novos que estão entrando aí Ajuda aí Tem essa cola aqui Tem essa outra aqui Pra mostrar pra vocês Tá vendo Ó que maravilhoso Cristal Que peça maravilhosa Ó São lindo 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 né Caso assim vocês gostem de ver assim né A gente pegar ele e mostrar assim Que ele deitado Embolado Ele não vai Vai representar A peça Bem Como tá apresentando aqui Tá vendo pessoal Como já mudou Aí a pessoa pegando Um bocado junto Ele não apresenta assim Que nem Tô mostrando pra vocês Certo Aí esse aqui Que eu achei bonitinho né Esse roxo aqui né Eu fiz uns vídeos Com uns desses Irmão do Do que eu tenho lá em casa Esse aqui Ó esse aqui ó Esse aqui que é o Cristal príncipe pessoal Quando ele é vazado Assim ó Uma peça Bem Preparada Ó esse aqui ó Esse aqui já tem um Já é diferente né Ele tem um Um verde Bem longe né Mas tem um verdezinho Bem Bem longe Esse aqui já é Caminhando pra água marinha Viu pessoal Vocês aí que Não entendem um pouquinho Eu também não entendo não Viu pessoal Mas quando eu pego Entra na minha área Aí eu já sei ó Que maravilha de peça ó Já parece que já foi lapidado Já no jeito de colocar o anel ó Tá vendo Aí só recortar aqui ó E colocar no anel ó Todos ó Esse aqui ó Aí a pessoa pessoal Corta aqui ó E já tá lapidado No jeito De colocar no anel No jeito de colocar no anel Certo pessoal E é um Uma peça maravilhosa né A obra que Deus deixou aí Pro mundo né Então pessoal Aqui todos é assim ó Se eu passar a mão Vem o que eu pegar lá embaixo E é tudo selecionado Todos assim ó Essas aqui que estão assim Já foi selecionada Todas que tem as pontinhas Ele entende um pouco Viu Pessoal Aqui um Uma peça aqui ó Um cristal Príncipe ó Maravilhoso Maravilhoso essa peça ó Isso aqui ó Tá vendo E essa cor Que ele tá buscando a sacola Viu pessoal É da pedra não ó Tá vendo aquela outra Pede lá Atravessando ó Isso que é o cristal príncipe ó Maravilha de show De pedra Então vamos aqui Para as outras Aí tem essas outras aqui ó Tá vendo Aqui já umas maiorzinhas Aqui cada uma sacola Dessa vai As outras maior Aqui tá tudo selecionado Cada uma pedra Dessa que ele Que ele Tem aqui ó É as pedras selecionadas Essas pedras aqui Já é maior Tá vendo Então pessoal Aqui em Santa Luzia Muito surpreendente Que o senhor falou Que ia catar umas pedras Aí sempre eu falei Assim ó Quando o senhor catar Seleciona Ar menor Para um canto Para outro Que o senhor vai deixando Aí o senhor vê Onde joga né E realmente Ele fez isso mesmo Não vou filmar ele Porque ele não quer né O certo mesmo Era de eu olhar Derramar o saco né Ó isso aqui ó Tá vendo Esses dois aqui Colados ó Peça maravilhosa ó Os conjuntos Dos cristais De graúdo A miúdo Então Esse vídeo aqui Pode ser Isto aí né O nome dele O conjunto Dos cristais Ó E aqui Até o momento Aqui ele tem topaz não Né pessoal Tá vendo Opa Tem uma verde aqui pessoal Tem uma verde aqui ó Fufu tocando aqui embaixo ó Tem uma aqui com verde aqui ó Tá vendo Esse cristal aqui já é um Com verde ó Tá vendo Mas esse verde aqui Não é para água marinha não Isso aqui É uma forma Indicando que Tem no local Ela aqui a gente é conhecida Como um lodulito A lodulito Certo pessoal Vou fazer assim Para pegar mais uma de baixo Para poder ver se Apresentar Para vocês Olha Fazendo assim Fica feio né Aí eu vou e faço assim ó Tá vendo Como ela representa Melhor Olha Que show E Tá vendo pessoal Eu vou buscar Para fazer os vídeos De vocês Quando a pessoa Tem os material E eu vou buscar longe Eles Querem vender Viu pessoal Até que o preço dele Não tá ruim não Ele Eles que vendem tudo Aqui por Esse Já vou um pouco Que deu uns Oito quilos Não vou botar oito quilos Dizem que dá tudo Por 300 reais Então tá caro não Né pessoal Que é só um Tudo bonito Eu que não compro Né O material Né Porque eu não sei Para quem eu vou vender Olha essa aqui ó Tá vendo Cada vez mais Vai aumentando Aí ó Volta a mãe dela Aqui ó Tá vendo Essa sacola aqui Já é um dos cristais Maior Filma aqui dentro Aí ó Aqui já é um dos cristais Maior Filmando aqui Ih Teve um aqui Soltou O brilho Não foi Mas bora ver Descobrir aqui Aí ó Pessoal Essa daqui ó Eu vou falar Para vocês Viu pessoal Para vocês Aprenderem também Tá vendo Aquele ali Brilhando É quando o cristal Recebe Um estrondo Aí ela Solta esse brilho Esse foco aí ó Aí mesmo Ela busca A luz lá de fora E joga Tá vendo Mas é um cristal Vocês não estão vendo Estrondado Mas ele Recebeu Um impacto Nele E aí ele solta Essa luzinha Certo Aí eu vou mostrar Mais uma caneta Aqui ó Maravilhosa Olha que Essa caneta Aqui ó Muito bonito Esse cristal Aqui ó Essa caneta É isso que eu tendi Explicar para vocês Que quando a pessoa Achar um material Esse aqui já é um cristal Mais entupido Né Ele pode olhar Que ele é vazado Mas ele não É Ainda de matéria Prima Agora esse aqui ó Ele é uma matéria Prima Ele Tá vendo A cor desse daqui ó Bonito esse aqui ó Olha que maravilha De cristal ó Tá vendo Esse aqui o Ele tem uma Inclusões Ao redor dele E Mas ele é um cristal Muito bom Esse aqui pode ser um Um tipo de um topaz Ela tem peso Certo pessoal Então pessoal Aí se a pessoa chegar E filmar assim Se eu tentar filmar assim Vocês não vão ver Ele tá vendo Tudo escuro aí ó Mas tem que fazer isso aqui ó Pra descobrir As maneiras Dos materiais Olha essa peça aqui ó Tá vendo Uma peça Dessa aí Maravilhosa Esse cristal aqui ó Aí a pessoa chegar Ver Uma Uma matéria dessa Porque já colocou os cristais Não coloca não Que Já tem feito um vídeo né Mais que nem esses cristais aqui Não Esse aqui já é Esse aqui é top É uma matéria muito da boa E o Pessoal Vocês aí Que vem me acompanhando Não se esqueçam Olha a caneta Essa caneta aqui ó Maravilhosa Ela tá suja por fora Mas dentro ela é limpa Certo Vocês aí Façam Ajudam aí O canal José Vilas Boas Sempre Levando vídeo novo Pra vocês E representando A riqueza De Santa Luzia Bahia Certo Isso aí Que o Aliás né O pessoal Aí nosso Brasil O mundo inteiro É rico em minério né É Depende saber O local né Que sempre Às vezes tem Mas a pessoa não sabe O local né Eu mesmo aqui Eu sei em vários Locals né Onde tá o minério Aqui mais outro cristal Que tem uma cruzante Fora dele Você vê que embaixo Ele é entupido Certo Mas aí já aproveita Daqui pra cima Corre e corta Em cima É um cristal bom Isso aí pra quem Já tenta E já ter o material E eles já sabem né E Isso aqui né Pessoal Vamos aqui Representar Tem uma peça aqui Umas cruzões né Vou apresentar Pra vocês Que aqui dentro Desse burrado Tem um cristal Aqui dentro Ele é um cristal Mas ele tem Um preto Arredor né Levar pra vocês Também Pra você ver Como é Que a natureza Representa né Olha Tá vendo aí É um cristal Limpo né Mas através Da Do minério Aí No tempo Que os vulcão Soltou muito Materiais Aí cola Esse produto Aqui ó Na pedra Aí ó Então Faz essas Que cola né Colou nele Você vê que ele Tá aí Laçado Por ele Essas Exclusões Aqui Certo Aí está aí ó Então vamos Ver mais O que tem aqui Aqui Pra Opa Opa Pensei que tinha Coisado Batia a mão no celular Pessoal Desculpa hein Ó Esse aqui ó Ó A maneira Desse cristal E mais Com esse Essas Exclusões Aqui Em cima dele Olha Que maravilha Quem compra Um cristal Desse Quem é Colecionador Só esse aqui Porque as vezes Você acha um desse Mas É difícil Você achar E ele é Desenhado Aqui em cima Certo Esse cristal Que eu vou Apresentar Pra vocês Direito Ó Olha o desenho De ele Que maravilha De show De peça Viu pessoal Ó Aqui o pessoal É porque Também Não compro Na mão do rapaz Porque também Não tem esse dinheiro Né Que na verdade Eu gosto De pé E tal Primeiro dava Teve uma vez Que eu dei Trinta Quilo Ele era Desse tipo Assim Ó Desse formato Aqui todinho Assim Mas eu Peguei Dei Né Pra pessoa Ó Ó Que maravilha De show Ó Ó Lá Chega Ver a planta Lá Do outro lado Ó Tá vendo Então pessoal É isso aí E aqui o pessoal Você está curioso Aqui Aqui é drusa Um bocado de drusa As drusa Vou tirar só uma Pessoal Não vou apresentar Todas não Que eu só apresentar Uma Vocês já sabem Né Aqui ele tem Aqui as drusas As drusas dele Muito boa Selecionadas Também Tudo certinho As pontas dela Tudo inteirinha Certo Pode olhar Que não tem Estrondado E aí O Apesar que É barato Né O pessoal A proposta Que o rapaz Deu Diz que ia achar Trezentos contos E vender Né Chegar aqui Oito quilos De cristal Por trezentos reais É de presente Por que eu não Vou comprar O pessoal Eu não Tenho Esses trezentos reais Pra poder Comprar Sim Não Eu ia comprar Né Mas se tem Alguém perto De Santa Luzia Né Que se interesse Porque Pra longe Eu sei que É só o frete Fica caro Né Mas talvez Tem alguém Próximo Aí Dá uma ligada Fazer o Número Já tá aí No No Youtube Né Sempre Eu tô colocando Os Meus Meus Número De contato Eu tentei Falar que Só ia filmar Uma Mas eu achei Vi essas Outra Diferente Dessas Grusas Aí eu quis Apresentar Pra vocês Também Que é um Tipo De forma Vocês sabem Que quando Pega um Grude Num material Pra quem Entende Quem estuda Estudiosos Aí Já sabe O que é Que tem Na Aí na No solo Embaixo Né E aí Pessoal Pega aí Com Um amigo Ali Sempre ali Aproveitando A gente Vem numa fazenda Aqui O seu Mandou Vem Mostrar Aqui O rapaz Ali Já tá Levando Uma caninha Uma cana Né Amigo Lazo E ele Foi Na Baixo Do Tempero Pra botar Em peixe Tempero Pra botar Em peixe E o que Mais aí Tu achou Rapaz É Favaca De galinha Favaca De galinha Ele levando Uma pedinha Aí Hortelã Grosso Hortelã Miúdo Pois é Pessoal Nós viemos De Santa Luzia Só pra fazer Os vídeos Das pedras Né Só que Já tá Levando Também Tempero E Pra endossar A boca Também A cana Né Você Sempre Chupa Cana Lazo Rapaz Tem gente Que gosta De chupar Pau doce Né Rapaz Calma Com isso Rapaz Depende Que vai Pro Youtube Pau doce É Cana É Pra quem não conhece Aqui na Bahia Pau doce É cana É que Você nunca chupou Pau doce Não Mas não é Que você falar É porque Hoje nós labutamos Com uma máquina Com um computador Não é com um ser humano Mas Pau doce É cana Pra quem não conhece É Eu tô tentando explicar E ele tá continuando É a mesma coisa Eu tô tentando explicar Ele não tá entendendo Pessoal É porque Não é vocês É uma máquina Dependendo Do Do vídeo É O computador Lá exclui Ele pode Achar Que a palavra Foi Ignorante Então A máquina Vai excluir O vídeo Certo Mas aí Sempre que Levemos Na brincadeira Mas A máquina Não tem Isso Caso Dependendo As palavras É Ela que Exclui O vídeo Ela é Apropriada Pra isso Hoje a gente Vai aprendendo Uns pouco E já tá Ficando Tardezinha Pessoal Chega ali Mais pro Clara Pra poder Terminar com O amigo Lázio Pessoal Pra vocês Um abraço O Lázio Já segurou Aqui no carrapicho Dá um Alô Alô galera Isso aí Continuem assistindo O canal José Caverna Pedra Preciosas Tá 100% Tá bombando É nóis Obrigado amigo Lázio E pra vocês Um grande abraço Fui